Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Sem ouvir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história A história A história A história Obrigado.